Música Salve, salve, ótima tarde pra todo mundo e ó, tem muita notícia ainda do Mercadão da Bola acontecendo A gente tá quase ali ó, na uva passa do Natal e a galera ainda tá fazendo negócio hein É o Santos que parecia estar de boa, mas não tava de boa na Lagoa não Se movimentou rápido e tá próximo de anunciar aí um pacotão de três hein Três jogadores chegando aí Rafael Navarro é o novo contratado do Palmeiras É, e a gente vai mostrar pra você aí tudo que tá rolando com os contratados do Verdão Tem final do Campeonato Paulista Sub-20 e o polêmico ranking da FIFA Chama nós do zap mano, 18991437891 Senhoras e senhores, Caio Esteves e The House Tamo aí, tamo aí, boa tarde Marião Tudo certo? Sua alegria? De boa, boa tarde pra todo mundo aí de casa Muita coisa, a movimentação não para né Depois dos boatos envolvendo o Jorge Jesus no Flamengo Ontem o Benja falou aqui no Arena SBT que ele não vem Que não vai vir, que o Benja, lembrando, é um amigo pessoal do Jorge Jesus O São Paulo se movimentando também no mercado Palmeiras, o Santos, quem diria né O Santos bem adiantado em algumas contratações Mesmo sendo contratações mais pontuais Tá se movimentando no mercado também Só o Corinthians que tá meio calado né O Corinthians parece que tá agindo ali meio que nos bastidores Pra anunciar alguma coisa, vamos ver o que vai acontecer até o fim do ano aí É isso, a gente começa falando de Palmeiras agora né O Rafael Navarro chegou, assinou o contrato Pera aí Começando com o Palmeiras Temporada de 2021 foi uma temporada É, começando com o Palmeiras Rafael Navarro, grande orelha Palmeiras, é Rafael Navarro, vamos mostrar o terceiro reforço do Verdão pra temporada Ele falou da primeira vez aí como jogador do clube, bora Temporada de 2021 foi uma temporada maravilhosa pra mim Um ano mágico Fico muito feliz com a minha temporada de 2021 Também agradeço muito ao Botafogo por ter me abrido às portas Ter acreditado no meu trabalho Felicidade enorme Acho que não só pra mim, minha família também Quando a gente recebeu a proposta Então analisamos com carinho É, o maior campeão do Brasil Então não tem nem explicação É maravilhoso Então tô muito feliz de estar aqui Espero contribuir E poder responder com o melhor futebol possível Pros torcedores e pra diretoria Do estilo George Michael, né? Cruzinha, pá É, tatuagem do Jordan aqui no pescoço Você vê, todo pá Estileira, estileira Tem que jogar aí, aí no estilo Tem que chegar a adaptação Eu acho que num primeiro momento, Mário Chega mais pra se adaptar no Palmeiras Um bom jogador Um jogador que tem muito futuro Muito novo Aquele atacante realmente que faz gol No Botafogo no passado foi muito bem 16 gols na temporada Teve bastante assistência também Foi um dos destaques da Série B do Campeonato Brasileiro E eu acho que vale a aposta É, muito tempo de contrato A gente vê que realmente são 5 anos Dá pro cara se desenvolver Dá até pra, imagino até ele sendo titular Se realmente se desenvolver como jogador daqui Dois anos, um ano, dois anos Acho que nesse primeiro ano Ele vai se adaptar mais do que jogar Como titular Mas é um reforço interessante O Palmeiras deve ir no mercado Deve anunciar mais aí Outros reforços de um pouco mais de peso Mas o Rafael é aquele jogador novo Que tá surgindo muito bem E que é uma aposta que eu acho que vale a pena Arriscar O Palmeiras se movimenta no mercado Com muita precisão Nos últimos anos A gente viu isso Apostando no Rafael Veiga Apostando no Gustavo Escapa E deu certo Então eu acho que O Rafael se seguir aí O caminho que a gente tem visto Pelo menos viu Nos últimos dois anos aí Acho que vai se desenvolver bastante Vamos ver se o Palmeiras vai anunciar Mais alguma coisa aí Até o fim do ano Porque a Leila falou Que tinha presente de Natal E tudo mais Que isso, hein Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Ela prometeu Não sei se é o Rafael ou não Mas acho que não Ela não se falou Que realmente era ele Agora tem até o ano novo, né Vamos ver o que vai acontecer Ainda tem bastante coisa Para o mercado da bola movimentar aí É isso Saindo ali da região Ali do Palmeiras Ali do Parque Antártica Descendo para o litoral Porque a gente chega no Santos Que começou a se movimentar De forma mais agressiva No mercado E ó Um reforço foi confirmado Pelo presidente Mas dois estão próximos Mas assim Pertinhos De chegar lá Na Vila Belmiro Vamos contar para vocês aí Quem são os caras do peixão Bora O Santos está bem perto De encaminhar três reforços Para a próxima temporada O presidente do clube Andrés Rueda Participou de uma live Com o jornalista Ademir Quintino E confirmou O meia Bruno Oliveira De 23 anos Que vem do Vitória Bruno chega por empréstimo Até o fim de 2022 Os outros dois reforços Ainda estão em fase De negociação Um deles é o zagueiro Eduardo Bauerman De 25 anos Do América Mineiro Ainda na live Rueda afirmou Que só falta Assinatura do contrato A outra negociação Em andamento É com o meia Rodriguinho O experiente jogador Teria sido um pedido especial De Fábio Carilli E a negociação Está sendo conduzida Por Edu Dracena Ele tem 33 anos Pertence ao Bahia E na última temporada Disputou 56 jogos Marcou 10 vezes E deu 8 assistências Rodriguinho Um baita jogador Para o momento Do Santos O zagueiro Que vem do América Mineira Fez um belíssimo Campeonato Brasileiro Boas peças né Boas peças O Santos ele vai fazer isso Ele vai contratando ele Pontualmente Sem investir muito É um time Que está em desenvolvimento Está em formação Eu só fico um pouquinho Preocupado Com relação ao Rodriguinho Com relação ao desenvolvimento Do Pirani Eu acho que é mais ou menos A mesma função O Pirani pode jogar Aqui de segundo homem Só se ele jogar De segundo homem Eu acho que é uma possível Também tem o Sandri Que também retornou de lesão E assim Um jogador que para mim Ele tem um potencial tremendo Para mim Tecnicamente um dos melhores Jogadores do Santos Vamos ver como o Carilli Vai armar Mas o Carilli É óbvio que ele traria Jogadores da confiança dele Ainda mais depois De uma temporada Tão difícil Ameaçado de rebaixamento Diversas vezes O Carilli Ele ia fazer isso É meio que O perfil dele né Ele traça alguns jogadores ali Dá uma mesclada E o Rodriguinho Eu acho que tecnicamente ajuda No Bahia Ele foi bem no primeiro momento Depois perdeu Posição Se machucou Ficou no banco Não terminou o ano muito bem Mas assim É inegável Que tecnicamente É um bom jogador É um cara que realmente Pode ajudar muito o Santos E nessa posição Eu não sei o Pirani Que faz meio que É muito versátil né Ele faz duas posições ali Não tem ninguém No elenco do Santos Um cara para jogar ali atrás Dos atacantes né E se der certo Com o Rodriguinho É legal que a gente Comece a imaginar Um Marinho mais atacante Do que meia É E tem essa situação também né Do Santos conseguir manter o Marinho Que também tem muito clube de olho Parece que até proposta formal De alguns clubes aí Da Série A Não falaram em nomes ainda De quem planeja levar o Marinho Mas O Santos eu acho que Além de contratar Ele também precisa se reforçar Mantendo os principais jogadores Que tem né William Bigode Que era também favorito A assinar contrato com o Santos Assinou com o Fluminense Foi o Fluminense Né E Mas ainda Acredito eu Que vem mais uns dois ou três atletas Aí para o Santos Ah é Os próximos 15, 20 dias Aí vai acontecer muita coisa No mercado Agora vai dar uma pausa Para Natal né E depois começa Antes do dia 15 de janeiro Quando tem o Paulistão E tudo mais A gente deve ter muita coisa A apresentação deles A partir do dia 5 do Santos Dia 5 É Vamos para o WhatsApp O Mauro Santana De Presidente Epitácio Boa tarde Mauro em Presidente Epitácio Será que o Timão Vai fazer boas contratações Para disputar a Libertadores? Maurão Já contratou Paulinho Tem mais jogadores aí Pela lista É Duas informações hoje de manhã Que eu li Mário Na imprensa Eu achei interessante Que é legal a gente falar aqui rapidinho Primeiro é que o Cavani O esporte Diário Catalão Não é 100% confiável Mas é um jornal Que costuma acertar Diz que a proposta do Corinthians Financeiramente Para o Cavani É melhor que a do Barcelona E melhor que a do Boca Juniors Agora teria que saber Se ele aceitaria E uma informação legal Da Gazeta Esportiva Também é bom dar o crédito aqui O Corinthians estava negociando Por baixo dos panos Sem divulgar para ninguém Com o Godin Capitão da seleção uruguaia Quem? Godin Jogando a Inter de Milão Está no Cagliari Mas parece que a negociação Também não deve avançar O Corinthians vai apostar na base Porque é muito caro Mas é um baita zagueiro O Corinthians tentou A contratação Vocês ainda estão insistindo Com o Cavani Não Se confirmar Eu não testo nada Se vir não Se vir ok Se o Cavani Torcedor corinthiano Se o Cavani vir ok Mas não se iludam Não Não pode ser Nenhuma contratação Ele ainda tem muito Ele tem muito espaço na Europa Sim Tem mesmo O Barcelona principalmente É que o Barcelona Está falando Como é que é? Se o Cavani vier O Mário vai fazer O programa de bombacha Em homenagem ao povo Boa Rafael vai se catar Próximo Vai lá Vai se catar Rafael Vai se catar Vai próximo O Leonido O Leonido Serrano De Tarabi Palmeiras campeão Do Alimentadores Exclamação Põe a foto do Leonido Cadê? Cadê? A foto do Leonido Boa Ah lá É isso O Rafael Navarro Boa garoto É isso Vamos ver se o Palmeiras É o Monteluz Adriano O Narcélio de Mossoró No Rio Grande do Norte Vocês acham que o Palmeiras E o Atlético Mineiro São hoje os dois times Mais fortes do Brasil? Acho que sim Tem Flamengo aí É Flamengo junto Os três Flamengo aí Hoje está muito distante Teve uma época Que a gente tinha cinco Seis times ali Bem iguais Hoje realmente Esses três estão muito distantes Dos outros Na prateleira de baixo Eu colocaria Fortaleza Corinthians Pelo Brasileirão que fizeram Não tem muito pra onde fugir Mas os três estão muito acima Muito acima Quando eu fazia o Rádio Esporte Então é negócio do Drogba Eu falei que se o Drogba viesse Eu fazia pelado o programa No Rádio Aqui não tem como fazer pelado Eu concordo com isso do Drogba A gente está cético por isso Mas ninguém imaginava Que o Corinthians ia trazer Os jogadores que trouxer esse ano Para disputar 2022 Eu faço com a camisinha do Uruguai Se o Cavani vir Boa, boa, boa E baita camiseta E tomando tereré E falando espanhol Chimarrão, chimarrão Olô, vamos para o intervalo Voltamos e quem deu entrevista Lá no Novo Horizontino Hoje de manhã Foi o técnico Léo Condé O Léo falou aí Sobre a montagem do elenco Do Tigre para 2022 Que vai ser um ano aí Com o calendário cheio E com disputa de três competições Bora ver Realmente é um atrativo Para trazer atletas Ao mesmo tempo A concorrência nossa Ela passa a ser Uma concorrência mais elevada Tem várias equipes na Série B Com um grau de investimento Muito alto E existe uma escassez De jogadores O mercado do exterior Se abriu de uma forma Muito elevada Então muitos jogadores Que poderiam estar jogando aqui Série B do brasileiro Estão indo para fora Então a concorrência Ela é grande Mas o Novo Horizontino Através do nosso diretor de futebol Nascarzo Goiano Está sempre atento Ao mercado Tentando trazer boas peças Aqui para o clube Está aí o Condé É, tem esse desafio, Mário Que eu acho que É importante ressaltar também O Novo Horizontino A régua ali de exigência Para montar um elenco competitivo Aumentou muito Numa Série B Você tem outros Fora a competição De outros clubes Que você tem ali Para contratar Os melhores jogadores Para disputar A competição nacional Tem também Uma sede da Europa Que tem Clube médio europeu, Mário Que fica só de olho Nessas divisões inferiores Não Série A Que é muito caro Série C, Série B Jogadores são assediados Por esses clubes Menores Para construir carreira Na Europa E é tentador Imagina se você joga Uma Série B Vem um clube da Bélgica Faz uma proposta Exatamente A gente tem casos Aqui na região Vários inclusive De jogadores Que não fizeram carreira Aqui no Brasil Mas jogaram na Polônia Jogavam na Bulgária Então isso é uma concorrência Meio invisível Que a galera Às vezes não vê E não se dá conta E aí a direção de futebol Tem o trabalho De montar um elenco Competitivo Com essa barreira a mais Mas o elenco Que o Novo Horizontino Manteve pelo menos Até o momento De tentar Conseguir manter a base Lembrando que é uma base Um pouco mais velha Jogadores que não tem Mais para tanto mercado Em Europa E tudo mais Eu acho que é um time Competitivo Todo ano tem esse desafio De você montar um elenco Competitivo para a temporada Acho que o Tigre Está fazendo um trabalho bacana Deve chegar mais nomes também Como a gente falou Dos outros clubes E acho que vai dar certo Aí tem que focar Na competição No Paulista primeiro E depois também No Brasileirão É isso Já que a gente falou De Novo Horizontino Bora falar do Mirassol Que não conseguiu reverter A vantagem Que o Palmeiras tinha A garotada do Verdão Venceu novamente E acabou conquistando O título Do Paulista Sub-20 A torcida Marcou presença No Maião Mas o Palmeiras Foi superior Novamente no placar Vanderlan tentou cruzar A defesa cortou Mas ele ficou Com o rebote E ajeitou Pedro Bicalho Dominou e bateu No cantinho 1x0 Aos 22 Do primeiro tempo Fim de jogo Palmeiras 1 Mirassol 0 Palmeiras Campeão Paulista Sub-20 É legal A gente ver Sub-20 Sub-17 Porque antigamente Não se dava Tanta visibilidade Para os garotos E depois que O Brasil Foi campeão mundial Recentemente Sub-17 A galera começou E foi aqui A galera começou A olhar melhor E está tendo Uma profissionalização Desses campeonatos Tanto com o patrocinador Como também com visibilidade Acho que é importante Olhar para a base Já o Palmeiras É um time Que vem trabalhando Já há algum tempo A sua base Ontem mostrou mais uma vez Que é um dos melhores times Do Brasil Na base Deve aí brigar também Na própria Copa São Paulo Assim como outros clubes Que a gente já falou aqui Mas o Palmeiras é muito forte também E o Hendrik Agora eu tinha 15 anos Você vê Sub-20 Ele estava jogando ontem Com 15 anos Você vê como que ele é cobiçado Como que é um cara Que já tem uma Um menino na verdade Que já tem uma qualidade Diferenciada dos outros Eu lembro muito do Neymar Claro não estou comparando Mas o Neymar Ele jogava Copinha São Paulo Com 14 anos Com 15 anos Ele jogou a primeira Ele já era diferenciado Num nível absurdo O primeiro Paulista do Neymar Foi 16 ou 17 Eu não me recordo Com 16 ele já estava no profissional Então assim Era O Neymar era surreal E desde então Os clubes Eles vêm tentando lapidar Jogadores Já surgiram muitos bons jogadores Nenhum ainda Na minha visão No nível do Neymar Mas muitos bons jogadores Que os clubes Conseguem aproveitar Tanto no time Como também Numa futura venda A verdade é que o Brasil É uma indústria De talentos Né Mário Em todos os sentidos Não só no futebol E cabe a gestão Desses clubes Falando especificamente Agora do futebol Aproveitar isso Lapidar Saber realmente fazer Trabalhar com esses garotos Para desenvolvê-los Da melhor maneira possível E para a gente encerrar Aqui o programa de hoje A gente vai falar Do sempre polêmico Ranking da FIFA A entidade máxima do futebol Liberou a última atualização Do ranking E a Bélgica lidera A seleção brasileira Fica na segunda colocação A França Vem logo na sequência Lembrando que o Brasil Terminou o ano passado Na terceira colocação Para conhecer a lista completa E entender um pouquinho De todos os critérios É só você acessar Lá no nosso portal Lá no sbtinterior.com Que a matéria Está completinha lá Certo? A gente produziu Com muito carinho Para que você entendesse O porquê que o Brasil É o segundo time No ranking da FIFA Tem muita coisa lá explicando Esse ranking É polêmico E sempre foi Sempre teve essa discussão De quem fez a melhor temporada Na verdade Ele não é baseado Em quem fez a melhor temporada Ele tem ali Um mecanismo de pontos Um sistema de pontos Que dependendo Do seu desempenho Nas eliminatórias Das seleções Nas eliminatórias Você ganha um tanto de ponto O Brasil está bem colocado Justamente por isso Porque foi muito bem Nas eliminatórias Perdeu a final da Copa América A Argentina subiu um pouquinho No ranking Mas olha que curioso Por exemplo a Itália A Itália é a atual campeã europeia Ganhou o título da Eurocopa No ano passado Está em sexto no ranking Tem um ranking completo Lá para o pessoal Vendo o SBTinterior.com Mas já dando um spoiler Está em sexto no ranking Mas por quê? Está indo mal Nas eliminatórias Para a Copa do Mundo Corre risco até De não classificar Então a FIFA Ela tenta fazer um balanço Nem sempre parece Meio justo Mas é isso aí Para mim a Bélgica Em primeiro É bizarro Simplesmente bizarro Mas é um mecanismo De pontos lá Que conta Datas FIFA Todos os jogos Que as seleções fazem E a Bélgica Está melhor colocada Enfim Vamos ver como Como que o Brasil Isso aí não quer dizer muita coisa Mas é legal Já chegar com uma moralzinha Apesar que A Bélgica Veio forte na Rússia Foi bem E é uma das favoritas Para a próxima Sim Eu acho que entra Na minha visão Numa segunda prateleira De favorito Acho que as favoritas A Itália vem muito forte Se classificar Tem essa situação A Itália está correndo risco De não classificar É bizarro Porque é uma seleção Muito boa Absurdo Muito boa A Inglaterra A Argentina Também fracassou Nas últimas copas Mas eu acho que Essa seleção agora Ela está bem pronta A França Que é a atual campeã Enfim A gente tem boas seleções A própria Inglaterra Para o Brasil Para o Brasil também Vai ser interessante Vai ser uma Copa legal Acho que vai ser uma Copa bacana Num mês diferente Fim do ano Dezembro 22 de novembro Tem o período Os primeiros jogos No fim de novembro Mas a maioria da Copa Ela é toda em dezembro mesmo Por causa do calor do Catar Não tem como fazer no meio do ano Bora para o Ates Vamos lá O Antônio dos Santos De presidente prudente O América Mineiro Vem forte para a Libertadores Então Perdeu o principal jogador Perdeu o Ademir Que era o cara Que Focou Atlético Que era diferenciado ali Foi para o Atlético de graça Para mim é o cara Não só ele Mas é o principal cara Que colocou o América Na Libertadores No último jogo Ele fez dois gols Na verdade o América Mineiro Desmontou Deu uma desmontada Vai ter que montar Um time mais legal Tem um desafio a América Não sei se chega tão forte não E vem para a pré-temporada E pega o Guarani Para a Libertadores E pega o Guarani do Paraguai O Fabrício Guedes Boa tarde galera Ataca a golfeira lá na foto Olha nós lá Vamos lá Boa garoto Valeu pela audiência Valeu brother Gostei do golfe Ó Amanhã Tem reportagens especiais Na sua véspera de Natal Enquanto você Tempera o seu peru Enquanto você Prepare a sua A sua ceia de Natal Nós vamos estar aqui Meu filho Prontinho Esperando por você Estaremos aí mostrando As melhores reportagens do ano Muita coisa boa Grande abraço para você E assim vai E é nóis Tá bom? Até amanhã Valeu Tchau